Música 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 O que temos né galera? Então galera, o meu amigo aqui Breno junto com Zeus aí faz parte dessa família que mais cresce aqui no Brasil faz parte aí dessa família enorme graças a Deus né galera? E ele tá aqui sempre, sempre prestigiando e ajudando o nosso canal e ele aí gravou aí, olha, e ele gravou aí, deixou aí pro nosso amigo Breno né? Um salve pra você um beijo pra você, um abraço pra você tudo que você quiser aí Breno e o Zeus aí ele deu aí um baú lendário pra abrir galera, a carta é o que ele quer é o Mago de Gelo muito torcedo demais galera, o Mago de Gelo, eu tenho o Mago de Gelo é essencial, só que nesse meu deck atual galera, que eu tô indo aqui no Simples Nerd de Facebook, essas coisas do tipo eu não tô utilizando o meu querido amigo Mago de Gelo né? Mas ele quer o Mago de Gelo então vamos tacar, eu posso torcer muito pra que é Mago de Gelo. Galera antes, eu quero que você deixe aqui nos comentários assim, de assim ó, pra eu saber de onde você está vindo, tá bom galera? E assim ó, no comentário assim desse aí, eu faço eu faço parte do grupo DC Gameplays DC, eu faço parte do clã eu quero saber de onde vocês estão vindo aí, porque eu quero modificar, eu quero ampliar, eu quero trazer muitas novidades pra o grupo e para o clã, então só vai participar quem tiver interagindo junto comigo no clã e também no meu querido amigo grupo, então você vai lá. Torcer aí pra ele, o Breno Levi, o Ultimate BR, é o clã dele manda um salve pra toda a galera do clã tá certo? Breno, compartilha esse vídeo também pra toda a galera do seu clã, pra que eu mande um abraço e um salve pra todos do grupo Zeus e o Breno Levi, um abraço e um salve pra você então, ele quer e vamos ver aqui galera na tela. Bom galera, olha só ele não aguentou esperar aí mais ou menos duas horas, né? Duas horas duas horas e 44 minutinhos como você tá vendo aí duas horas e 44 minutinhos ele que é é o tempo pra esperar mas ele não esperou não teve aquela paciência que nós deveríamos ter, né? paciência, mas eu também não tenho paciência e fez o seguinte Gilbo. Galera, deixa eu dar um abraço aqui pra JJ Passos, né? essa placa aqui maravilhosa que tá aqui na tela e Júnior Ness, seu provedor patrocinador aqui do nosso canal um beijo, um salve pra você Júnior Ness, seu provedor você viu aí a entrada aí o logo dele é o seu provedor da internet Bando Alá que você também faz parte aqui da minha cidade aproveita e muda já de internet vem pra cá você também beleza, galera? vocês vão ver agora ele pediu demais foi o baú lendário o baú lendário ele pediu demais ele pediu demais ele pediu foi o mago de gelo, né? então vamos ver aí qual carta saiu ele não aumentou e gemou e vamos ver o que ele pediu o mago de gelo ele ganhou nossa, mano deu sorte pro cara o cara fera, mano ele ganhou o mago de gelo, cara faça um bom aproveito meu querido amigo Breno faça um bom aproveito aí agora pega um deck aí super poderoso mesmo pra colocar aí o mago de gelo ele ia fazer parte dessa família aí depois do seu clã se você quiser fazer parte do nosso você já sabe o que fazer galera eu vou ficando por aqui, galera o mago de gelo deu sorte pro cara o cara ganhou o mago de gelo ele falou o cara ganhou o mago de gelo eu vou ganhar o mago de gelo cara, ele ganhou ele falou pra mim que entendeu? eu sonhei ganhando o mago de gelo o cara ganhou o mago de gelo nossa, mano eu vou pedir a ele aí pra se eu for ganhar aí 100k galera vamos fazer o seguinte um batamento pra este ano este ano eu quero 100k de inscrição porque ele não vai perder você não vai ter sorteio vai ter torneio vai ter tanta coisa pra vocês durante esse intervalo desse ano então eu sei que vocês conseguem porque vocês são mitos você faz parte dessa família então vamos tacando o dedo do like sempre nos vídeos, galera independente de qual for o vídeo vai dando o cheiro do like comenta, compartilha se você não é inscrito inscreva eu vou botar por aqui, galera com esse vídeo aqui meu amigo Breno Zeus faz parte aí UltimateBR o clã do UltimateBR um salve pra você muito obrigado pela confiança quero agradecer de montão mesmo por vocês vou ficando por aqui é nóis, galera falou e tamo junto